Oi amigo, tudo bem? Tudo bom? Como é o nome dessa cidade aqui? Essa é a melhor cidade do extremo sul da Bahia, Itamaraju Itamaraju? Itamaraju Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, onde que eu compro geladeira barata aqui? Olha, geladeira barata é só aqui na Casa do Bahia Casa do Bahia? E onde que eu compro micro-ondas baratas? Micro-ondas e toda a parte de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, é só aqui também, Casa do Bahia Aqui? E eu de bola E vou falar pra você, vou até ficar perto do ventilador Onde que eu compro ar-condicionado barato aqui? Cara, nesse calorzão que aqui na nossa região faz calorzão Ar-condicionado barato é só aqui na Casa do Bahia, cara Ah, eu quero dar uma olhada Bom, tá? Chega pra cá, qual é o seu nome? David Prazer, David, é ele que é da Casa do Bahia, chega pra cá Fala cliente e amigo aqui da nossa Casa do Bahia, Itamaraju Venho trazer uma promoção maravilhosa pra você, vem cá, bora comigo Celular A03 Samsung por apenas R$ 699 R$ 699,00 Promoção valendo hoje aqui na nossa Casa do Bahia em Itamaraju Beleza? Dez vezes sem juros em todos os cartões E tudo que a vida pede, pede Casa do Bahia Vem! Pessoal, temos também essa promoção de refrigerador por apenas R$ 2,899 É isso mesmo, dividimos em até 30 vezes no nosso cartão Casa do Bahia Não perca tempo e venha pra loja Temos hoje a oferta dessa lavadora Consul aqui, é isso mesmo Lavadora Consul, 12 quilos, pessoal De R$ 2,399 por apenas R$ 1.999 Você pode parcelar no nosso cartão, pode parcelar no cartão de vocês também Só vem, vem pra Casa do Bahia Bom dia, pessoal Hoje eu vim aqui apresentar pra vocês a nossa fritadeira mundial 3,5 litros Apenas R$ 389,00 Vem pra Casa do Bahia Temos também, pessoal, hoje essa televisão 32 polegadas Smart TV De R$ 1.299 por apenas R$ 1.099 Essas ofertas e muito mais você encontra aqui, nas Casas do Bahia